E aí gente tudo bem com vocês? Espero que sim! No último vídeo nós criamos os casos de cargas e carregamos o modelo. Nesse vídeo nós vamos fazer as combinações, porque essas cargas trabalham associadas e ponderadas por coeficiente de norma, então nós precisamos combinar essas ações para poder trabalhar com o modelo, ok? Então primeiramente vamos digitar aqui no nosso C Spotlight configurações de projeto, venho aqui em configurações de projeto, aqui eu vou perceber que na parte de configurações, nesses três pontinhos aqui, eu tenho os meus coeficientes de combinações normais, especiais, excepcionais que estão dispostos na norma, tanto na 6118, quanto na 8800, que é a norma brasileira de perfis laminados e soldados. Só que a gente vai criar as nossas próprias combinações e aqui eu vou desativar a minha combinação de norma em carregamentos, porque eu quero criar as minhas próprias, ok? Então deixo aqui desativado, clico ok. Muito bem, vou selecionar, ele fala que eu aviso aqui que vai excluir as combinações automáticas, ok? Eu vou selecionar aqui no meu tipo de carga que está ativo na tela, o peso próprio da espécie metálica, vou deixar aqui a minha visualização renderizada para ter uma visão mais bonitinha, o que está oculto aqui é a minha cantoneira dos contraventamentos, então se eu vier aqui em estrutura, venho em todas as camadas visíveis, vou ativar meu contraventamento, ok, tenho aí todos os meus elementos ativos na minha tela, muito bem, primeira coisa que vamos fazer é a combinação que está no limite último, 1, e essa combinação ela vai ter a sobrecarga de uso como a principal, ok? Então venho aqui no meu C Spotlight, combinações Aqui na minha combinação estado limite última 1, eu vou chamar ela de MU, combinação normal última 1, ela é do tipo linear última, ok? Eu vou puxar tudo, se eu clicar aqui duas vezes no caso de carga, vai tudo aqui para a minha combinação, agora eu vou excluir aquilo que eu não quero, primeiramente todos os pesos próprios estão associados, eles não tem como a gente tirar eles da combinação, porque não tem como tirar o peso próprio de algo que é permanente, Então, mantenho o PP1, PP2 e o CP1, ok? Aí a sobrecarga de uso e ocupação vai ser a principal aqui neste caso, eu vou ter o carregamento excepcional que eu não quero agora, tiro, clico duas vezes para ele voltar para cá, O vento, ele vai estar nas minhas combinações, e o CP2, que também é um carregamento permanente, eu vou manter aqui, ok? Então vamos lá, o peso próprio para a estrutura metálica, eu vou majorar ele e ponderar com um coeficiente de 1,25, então eu vou escrever 1,25 e clicar em corrigir, Uma laje de concreto qualquer que possa ser aplicada, 1,4, corrijo, elementos secundários metálicos, sempre com 1,25, Vou deixar um pouco mais largo aqui, dá para enxergar, Uso e ocupação é uma sobrecarga variável, que eu vou ponderar ela com um coeficiente de 1,5, Dada a incerteza que nós temos a respeito da sua magnitude, ok? Vento, eu vou aqui colocar com um coeficiente de 1,4, que é um coeficiente muito enorme, Porém, na combinação aéreo 1, meu uso e ocupação é o principal, E como cargas de diferentes naturezas não ocorrem com as intensidades máximas simultaneamente, Eu vou considerar um coeficiente de combinação para o vento, Esse coeficiente vai ser de 0,6, que é um coeficiente de redução, Que é multiplicado pelo coeficiente de ponderação de 1,4. Então, 1,4 vezes 0,6 dá 0,84. Então, eu vou colocar aqui 0,84 para corrigir o vento. Então, eu vou majorar o uso e ocupação, E vou reduzir um pouco o vento, No total de 0,84, porque, nesta combinação, o vento não é o principal, ok? Chapa de ligação, eu tenho que majorar com 1,25. Corrijo, está montada a minha combinação L1, Clico OK, Ela está aqui, tudo bem? Então, aqui eu consigo editar facilmente os coeficientes. Clico duas vezes nela, para editar, certo? Então, eu vou clicar uma vez, CTRL C, Criei meu LU2, E aqui, na LU2, O meu vento será a principal, Carga variável. Então, o que vai acontecer? No meu vento aqui, Eu vou colocar 1,4 mesmo, Sem reduzir o coeficiente de combinação, E no meu uso e ocupação, Vai ser 1,5 vezes 0,6, Que é o coeficiente de combinação, Quando ele não é o principal. Então, isso daqui vai me dar 0,9. Ok? Então, aqui no meu LU2, O meu vento é o principal, E meu uso e ocupação é a secundária. Só isso que eu vou fazer. Muito simples, ok? Ok. Vou copiar mais uma vez, E aqui na LU3, Eu vou fazer uma sobrecarga total, Mas sem o vento. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, Vou ocultar o vento, Clico duas vezes para o vento sair, E aqui no meu uso e ocupação, Eu quero com 1,5. E corrijo. Ok? Linear última, ok. Muito bem. Então, se eu quiser aqui, Voltei no LU1, Eu tenho como escrever a descrição. Vou colocar aqui, Sobrecarga 1, Principal, Variável. Para o meu estado de limite último, A minha sobrecarga 1 é a principal variável, Sem redução. Para o meu LU2, Aqui, Vento, Principal variável. Aqui no LU3, Clico duas vezes, Uma combinação sem o vento. Vou copiar aqui o LU3, Ah, vou copiar o LU2, Criei o LU4. Aqui no LU4, Eu vou considerar uma situação, Onde eu tenho vento, Mas ninguém está passando da passarela. Então, Eu vou tirar o uso e ocupação. Tenho vento aqui, O coeficiente do vento de majoração é 1,4. Corrijo. Aqui vai ser, Sem, Sem uso e ocupação. Ok? Então, Já tenho quatro saios de limite últimos aí. Lembrando que, Há quem faça o vento nas duas direções, Y mais e Y menos, Ou X mais e X menos. Sempre batendo do painel lateral principal da passarela. Mas aqui, Para um efeito didático, Eu vou fazer somente em uma direção. Quando eu faço isso, Eu acabo criando mais combinações. E eu não acho que seja tão preponderante assim, Porque, Eu tenho poucas possibilidades aqui, Totais de combinações. Então, LU4. Muito bem. Agora, Eu vou criar uma combinação, Que chama combinação excepcional. Que é a combinação que envolve, O meu carregamento excepcional, De impacto lateral. Que é 7188, Ele ganha de carga, De carregamento para passarela, Ou de expand. E aí, Eu tenho uns coeficientes um pouco diferentes de norma. Mas, Eu vou fazer, A partir, Do, LU1. Aí, Acaba criando um suco aqui. Clica duas vezes. Eu vou chamar essa combinação de excepcional. E aí, Eu vou, A escritura metálica, O coeficiente é, 1,1. O peso próprio da laje de concreto, Será de 1,2. E aí, Eu vou colocar o coeficiente de combinação, Do uso e ocupação de passarela, Que é 0,1. Que é 0,1. E aí, O meu uso e ocupação aqui, Os carregamentos variáveis, Eles não são, Ah, Majorados. Tá? O coeficiente de ponderação aqui é 1. Mas, Eles são reduzidos pelo coeficiente de combinação. Então, Aqui, Eu vou colocar o coeficiente de combinação, Do uso e ocupação de passarela, Que é 0,6. Reduzindo, Em 40%. E o vento, Eu vou reduzir também, Em 40%. Ok? A chapa de ligação aqui, É 1,1. E aí, Eu vou acrescentar aqui, A minha excepcional. E a minha excepcional, Não tenho, Não vou majorar, Este valor. O característico, É o valor de cálculo. Então, O que eu estou montando aqui? Eu vou ter um impacto lateral, 100 kM, 10,5 km da passarela. Eu vou combinar, Esse impacto, Com o vento de mesma direção, Reduzível em 40%. Tá? E nessa combinação excepcional, Também vai ter, Uma sobrecarga, De 60%, Do valor característico, De uso, 60% de 500, 500 kg, Por metro quadrado. E além disso, Estou tendo os pesos próprios. Então, É uma combinação, Muito severa. Ok? Porém, Os coeficientes, São menores. Então, No resultado, Pode ser que, Ela não seja crítica. Que os coeficientes, De ponderação, São menores. Eu vou colocar aqui, Na descrição, Como, Excepcional. Muito bem. Agora, O que que me falta? Me falta, Criar, A combinação, De serviço, A ser utilizada, Na verificação, Da flecha, Desta passarela. Então, Eu vou copiar, O L1, Clico duas vezes, Aqui, Eu vou chamar, De estado de limite, De serviço, Ls, Quando eu falo, De estado de limite, De serviço, Eu não majoro, Os, As ações, Ok? Não vou majorar, Aqui, Os pesos próprios, Deixo tudo, PP1, PP2, CP1, CP2, E aí, O que que vai acontecer? A minha combinação, Aqui, Quase permanente, Como o próprio nome diz, Eu uso, A combinação, Quase permanente, Para retirar, A valor de flecha elástica, Da minha passarela. E como é quase permanente, O vento, É uma ação, Muito breve, O vento, Aquele vento, Que vai realmente, Subcitar a estrutura, Ele é um vento, De rajada, Que tem uma atuação, Muito curta, Na estrutura, Se você quiser, Realmente, Fazer uma verificação, Para tentar estimar, A deformada de vento, Você faz lá, Uma combinação frequente, Mas não é, Correto, O usual, Fazer isso. Então, O usual, É geralmente, A gente desprezar, O vento, Para combinação, De serviço, Para ver a flecha elástica, E, Eu vou tirar o vento, O meu uso e ocupação, Eu não vou majorar, E o meu coeficiente, Pc de redução, Para combinação de serviço, Ele é, Por norma, No valor de 0,3, Aqui, Do tipo, Eu vou colocar, Linear C de serviço, Ok? Então, O que acontece aqui, Eu estou, Com todo o carregamento, Permanente, Sem majorar, E sem reduzir, Claro, E mais 30%, Da sobrecarga de uso, É essa combinação, Que vai me dar, A flecha elástica, De norma, A gente vai verificar, Ok? E aqui, Eu vou colocar, Como, Serviço, Ok, Ela é a esse serviço, Agora, Nós criamos, Todas as combinações, Para verificação, Da nossa passarela, Vou fechar, O que eu vou criar agora, A gente chama de, Classe, De combinações, O que é a classe, De combinações? A hora que eu estou, Explorando os resultados, Eu vou pedir, Para ele rodar, Com a classe, Estadão de limite último, Dentro dessa classe, Vai estar, Excepcional, E aí, Ela vai me dizer, Qual, É a combinação crítica, Por exemplo, Para essa, Essa diagonal central aqui, Qual que é a combinação crítica, Que está, Solicitando, Mais severamente, Essa diagonal, A LU3, A excepcional, A LU1, Então, A gente consegue, Fazer isso, Quando eu coloco, Tudo num pacote, De combinações, E crio uma classe, Aí eu vou, Selecionar a classe, Aqui na janela de propriedades, Ele vai me dar, Esse resultado, Então, Vou criar, Criar aqui, Vou escrever, Classe, Classe de resultados, E aí, Ele já me deu, Aqui automaticamente, Todas, ELU, Então, Vou mudar o nome aqui, Deixar, Classe, ELUs, Estadinhos, 20 e últimos, Vou clicar, Duas vezes, E aí, Vou verificar, O que que tem aqui dentro, Eu tenho, LU1, LU2, LU3, LU4, Excepcional, Todas que nós criamos, Tá, Não tá de serviço, Ok, Então, Exatamente isso que eu quero, Exatamente isso, Clico em OK, Fecho, Muito bem, Criei, As classes, De resultados, Uma vez que eu fiz tudo isso, Agora, Eu posso rodar meu modelo, Que ele vai rodar, Já, Com essas combinações, E com essa classe, Eu venho aqui, Em, Calcular, Ou vou digitar aqui, Calcular, E o atalho pode ser, CTRL, SHIFT, F5, Com o teclado, Se você pedir pra me mostrar, Aqui onde que tá, Aqui das ferramentas, Cálculo e malha, Calcular, Ok? Calculo, Análise linear, Ok, Temos aí, O nosso elemento, Praticamente pronto, Já fizemos aqui, 85% do trabalho, O que a gente vai fazer agora, No próximo vídeo, É explorar, Os resultados, E tentar ter, As primeiras impressões, E interpretações, Ok? Então, Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.